É uma máquina para assinar uma obra de arte na vida, meu Niro! Esse Romero! Alba Meiyang é um grande atacante. Um jogador de 32 anos foi contratado pelo Arsenal em janeiro de 2018 por 65 milhões de euros, para ser a grande estrela da reconstrução do clube, que vive um jejum de títulos há vários anos. De quebra, ainda recebeu a icônica camisa 14 do Arsenal, que foi eternizada pelo maior ídolo da história do clube, Thierry Henry. A moral de Alba Meiyang era tão grande no Arsenal que ele passou a ser o capitão do time, depois da faixa ter sido perdida pelo suíço Granit Xhaka. Porém, recentemente, o técnico Mikel Arteta deu uma entrevista dizendo que depois de quase 3 anos, Alba Meiyang estava demovido da posição de capitão do time por causa de seu comportamento. O novo capitão do time passou a ser o francês Alexandre Lacazette. Mas poucos dias depois, o próprio Arteta afastou definitivamente o atacante do time, sequer relacionando Alba Meiyang para os jogos contra o Southampton, West Ham e Leeds. Ele passou a treinar separado do elenco e em horários alternados. Mas o que será que aconteceu para o principal jogador do time perder-se tanto espaço em tão pouco tempo e toda a moral que tinha com o técnico? Para entender o que aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo. A chegada de Alba Meiyang ao Arsenal foi cercada de expectativas dele ser um novo líder técnico e de personalidade dentro do elenco. Apesar dos ótimos valores pela transferência de um jogador já com quase 30 anos, não podemos esquecer a maneira como Alba saiu do Borussia Dortmund para se juntar ao Arsenal. No Borussia, o atacante também era muito querido dentro do clube e pela torcida. Mas quando surgiu o interesse de Arsenal e PSG por ele, Alba Meiyang começou a forçar sua saída, se atrasando para alguns treinos e a exigir sua negociação para o PSG. O jogador era o principal destaque do time alemão naquele momento, já que tinha marcado 40 gols em 46 partidas em 2017. A diretoria do Borussia Dortmund, revoltada com a postura de Alba Meiyang, resolveu então aceitar a proposta do Arsenal no lugar da do PSG. Mesmo o Arsenal não sendo sua primeira opção para jogar, o atacante jogou bem, com uma média de gols alta quase por toda sua passagem pelo Arsenal. Mesmo com o clube com grandes investimentos, a constante troca de técnicos e com peças mal encaixadas acabaram afastando o Arsenal da briga por títulos. Se antes, com o Arsenal e Wenger no comando, já havia muita reclamação com o técnico, que fazia o time sempre ficar em quarto lugar e não brigar por nada, imagina depois da saída dele que nem entre os quatro o time fica mais. Mesmo Alba Meiyang sendo o principal jogador do elenco e a principal referência do time nesse período, o time não era competitivo o suficiente. O péssimo desempenho do Arsenal acabou gerando ira dos torcedores, principalmente contra o dono do clube, o norte-americano Stanley Kroenke, que vê no time inglês apenas uma fonte de renda. Desde que o Arsenal dê lucro, para Kroenke está ótimo, e isso irrita demais os torcedores. Após várias reclamações da torcida, Kroenke resolveu abrir o bolso e trouxe jogadores mais caros para o time, como o Nicolas Pepe por 80 milhões de euros, o zagueiro Ben White, o volante Thomas Partey, Odegaard, Saliba, Gabriel Magalhães e outros jogadores, principalmente o investimento na base. O Arsenal contratou o Mikel Arteta para ser o técnico do time e resolveu bancar o treinador independente dos resultados, acreditando num trabalho a longo prazo. Foi a Arteta que nomeou Alba Meiyang capitão do time. Depois de anos sem títulos, o Arsenal finalmente venceu a FA Cup da temporada 2019-2020 e a Supercopa da Inglaterra em 2020, mesmo decepcionando na Premier League. Mesmo com as manifestações da torcida pedindo uma troca no comando e a venda do Arsenal para um novo investidor, o trabalho foi mantido. E nessa temporada, finalmente parece que o trabalho de Arteta começou a render frutos, visto que o Arsenal está entre os quatro primeiros colocados da Premier League depois de muito tempo. Alba Meiyang, como sempre, vinha sendo o principal jogador do time no ataque, marcando sete gols em quinze jogos com mais duas assistências. Depois da derrota do Arsenal para o Everton por 2x1, Arteta deu folga aos jogadores de dois dias e Alba Meiyang resolveu viajar até a França para visitar sua família. Para nós, parece longe, mas é um voo de pouco mais de uma hora entre Londres e Paris. No dia da representação, todos os jogadores retornaram da folga, menos o capitão, e isso irritou profundamente a Arteta, que resolveu tirar a faixa de capitão de Alba Meiyang e o afastou dos jogos contra o Southampton e o West Ham. Coincidentemente, o Arsenal venceu os dois jogos sem sofrer gols e marcou cinco. Porém, depois da suspensão, Alba Meiyang foi reintegrado ao elenco pelo treinador, mas a paz não durou por muito tempo. Arteta deu uma dura entrevista reclamando da postura do atacante e o afastando do time principal, o colocando para treinar em horários alternativos e colocando na lista de negociáveis do clube. Mas aí eu te pergunto, o que será de tão grave aconteceu para Arteta tomar uma decisão tão extrema? Bom, a postura de Alba Meiyang já vem incomodando o treinador há algum tempo, por causa de seu jeito descompromissado e não tendo uma postura de que se espera de um capitão. Mas Arteta sempre fez vista grossa, já que o jogador sempre foi muito querido pelos companheiros de time. Mas após o retorno da suspensão pelo atraso, o atacante foi reclamar com o técnico em sua sala e levantou a voz com Arteta, se sentindo injustiçado e perseguido. Foi então que Arteta resolveu, junto com seu staff, afastar o jogador, que nasceu na França, cresceu na Itália, tem mãe espanhola, mas defende o Gapão indefinitivo. E fontes ligadas ao clube dizem que essa decisão é irredutível. Alba Meiyang seguirá treinando separado do elenco e só vai jogar por sua seleção durante a Copa das Nações Africanas, que será disputada entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro. E até lá, Arteta vai tentar buscar um outro clube para Alba Meiyang, já que não o quer mais no Arsenal e mais uma vez, o jogador vai sair brigado com seu clube. O técnico encontrou rapidamente o substituto de Alba Meiyang no próprio elenco, o brasileiro Gabriel Martinelli, que marcou 3 gols nos últimos 3 jogos em que substituiu o antigo capitão. O time engrenou com 3 vitórias seguidas e parece ter se encontrado rapidamente sem sua principal referência técnica dos últimos anos. Além disso, os jovens vêm conquistando cada vez mais espaço com o treinador. O próprio Martinelli, além de Saka, Smith-Hawen e Ed Inquita. Qual será o próximo clube de Alba Meiyang? Será que ele ainda vai ter um mercado forte no futebol europeu de primeiro escalão? Ou depois do Arsenal, vai para um time mais fraco? Arteta acertou em afastar o ex-capitão definitivamente? Deixe sua opinião aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e fui! E aí Tchau! 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 Tchau!